Salve, salve, rapaziadinha. Olha, vocês não estão entendendo nada, né? Deixa eu explicar, pera. Exatamente, é essa Mobi, é dela que estamos falando. O que que acontece, essa Mobi LED? Pô, ela tava andando, eu vi que ela tava com o motorzinho rodante. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, galerinha. Deixa eu pegar aqui o quilindro. Aqui. Falta limpar o cabeçote ainda, não julguem. Mas é o seguinte, ó. Fiz uma preparadinha ali no cilindro. Tá ligado? Ó. Olha lá. Olha a janelinha de escape do Rocat. Esse não é um Rocat T6, mas olha como ficou bonitinha a janelinha, galerinha, ó. Quem gosta de focar nas preparações, olha aí os detalhes, galerinha, ó. Rocatinho só precisa disso, hein? E limpar as janelinhas lá atrás, ó. Olha aí, galerinha, como fica fininho aqui, bonitinho. E aqui foi trabalhado também pra casar com o Carter 4 palitos, tá vendo? Então assim, galerinha, ó. Um cilindrinho que não tem muito segredo, mas tá aí, ó. Bem montadinho, certo? Deixa eu focar aqui de novo. Opa. Aí, galerinha, ó. Olha como tá bem abertinho as janelinhas lá, ó. Consegue ver aqui, ó. Dá pra ver as passagens? Não tem mais nenhuma borda, tá vendo? Parece uma borda ali, mas é uma sombrinha. Enfim, olha lá as janelinhas laterais. Como que ficou. Os dois lados, tamanhos iguais, puxado, bonitinho. Foi dado aqui também, ó. Foi direcionado por ali, tá vendo? Olha lá, ó. O direcionamento foi feito também, ó. Dos dois lados, ó. Que não adianta só você puxar a janela pra trás. Tem que direcionar o ar, tirar a quina, tirar essa aí. Enfim, olha lá como ficou, galerinha. Ficou uma peça até que bonitinha, tá vendo? A janelinha de escape ficou muito bem acabadinha, mano. Olha lá. Olha aí. Ficou muito daorinha, mano. Fiz a bordinha ali pra não quebrar os anéis, tá vendo? Tá vendo? Pra não quebrar o anel. Tanto em cima, quanto embaixo. E é isso aí. Vamos pras montagens. Uma coisa que eu queria mostrar. O pistãozinho, ó. Foi feito uma limpeza nele. Uma descarbonização, tá? O parzinho de anéis, galera. Chegou novo no mercado aí. Vamos ver qual é que é. Dizem que é italiano, né? Vamos ver. Não vi ele falando de pizza ainda não. Então. Marcos, tá valendo. Você quer dar o seu anel, mano? Seu Jeff gosta de dar o anel direto, mas... Seu tome. Isso aqui eu tive que comprar e mandar pra o senhor Pedro. O cabeçote, como eu falei, vai fazer uma limpeza ainda, porque tá triste aqui. Vamos passar um brombriozinho nele, ó. Brombrio! Aí o brombriozinho tá ali. Só fazer a limpeza. Outra coisa, galerinha. O cabeçote não tava fazendo vedação com o cilindro. Ou seja, tava uma marca. Parece que em algum momento da vida decidiram planar esse cilindro aqui com uma lixadeira. Tá vendo? Agora eu já acabei com a cabeça do cilindro aqui. Já foi muito, muito. E parece que bateram aqui. Olha isso, ó. Chega tá baixo ainda, ó. Então eu fui riscando aqui. Acabei com duas lixas. Mas, ó. Planou o suficiente, tá ligado? Isso daqui pra baixo tá ficando difícil, mano. Mas, enfim. Aqui é só um risquinho. Não tá mais com degrau, tá? Enfim. Agora é só montar aí. Vou pintar junto. Pra poder fazer uma vedação legal. Eu gosto de pintar juntas. Que é isso, galerinha. Então vamos montar aí o motorzinho do seu Pedro, né? Aqui que está a parte de baixo dele. Deixa eu aumentar a luminosidade. Ó, um virazinho redondo. De leves aí. Só pra brincar um pouquinho, né? O que mais? O torque de palhetas vai ser substituído. Vai sair essa porcaria de plástico. E vai entrar o da KTM. Vai sair esse coletor aqui feito de caixa de leite de vampiro. E colocar aquele coletorzinho redondo. Vamos achar as pecinhas novas dele? Vamos lá, galerinha. Ó. Nesse local aqui. Vamos lá, luminosidade. O que que acontece? Aqui vai devolver as bolinhas, tá? Pra embreagem que tá com mola. Certo? O coletor vai ser aquele que sai de lado. Vai ficar bem bacana. Tá vendo? Outra coisa. E o carburador, galerinha. Vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó. Para e pensa, mano. Será que é um carburador da hora? Vamos mostrar? Olha aí, galerinha. Olha esse carburador, mano. Delorto 1616. Nossa, essa mob vai voar agora, hein, rapaziada. Original italiano, galerinha. Será que é uma parada bacana? Olha aí. Olha que top, mano. Então, vamos lá, ó. Seguinte. Essa pecinha vai nova, certo? Já com um carburadorzinho top de linha aí, né? Carburadorzinho top de linha. Vamos colocar de volta aqui a guia com as bolinhas. Deixa eu até colocar aqui em cima já pra você estar visualizando. Poxa, Jeff, mas com a mola não é melhor? Depende. Gente, nesse caso aqui não ficou legal. A gente veio rodando, ela esquentou demais. Mas não está abrindo a mola. Ou seja, o russo veio com ela aí, você pode falar melhor o comportamento. É, ela não tá legal, não. Nem um pouco. Tava andando, né? Andando, mas não tava o que poderia ser, né? Então é o seguinte, galerinha. Devido a ela estar com essa mola aqui, ó, do cabeçage bike, ela ficou com muita pressão aqui e com muita pressão na embreagem. Então, o que que acontece? Vai, o motor não vem pra trás, tá ligado? O motor trava e não vem pra trás. Então aqui a gente vai resolver esse problema, tá ligado? Como que a gente vai resolver esse problema? Talvez tenha que trocar a mola, mas tomara que não, né? Esperamos que não, ó. Mas é muito dura essa tensão dessa mola. Mas é isso aí, vamos colocar no lugar de novo. Daqui a pouco eu vou finalizar o motor e vou começar a montagem dela. Não tem mais gasolina, seu Pedro. Tive que tirar a gasolina dela pra conferir se tava muito boa e acabei usando pra fazer limpeza. Mas é isso aí, eu vou pôr um pouquinho de gasolina depois pra fazer os testes, né? Ó. Então é isso, galerinha. Mola de competição, escapamentinho Thunder novo, sem obstrução. A palhetinha vai ser a palhetinha da KTM, igual do meu motor de corrida. O que aqui já é um kart e quatro palhetas, um vira redondo já. Mano, tem um motorzinho que tem tudo pra dar certo, pra dar bom, né não, Russo? Certeza. Então, essa semana nós finalizamos. Hoje é segunda-feira, provavelmente amanhã ela vai tá dando grau já por aí. Então você vai ser a risco noção a mais aí. Exatamente. Ó, né? Então é isso, galerinha. Tamo junto. E aí? Descreve nos comentários o que vocês acham que não vai ficar esse motorzinho, mano. Será que esse trampinho aqui de preparação vai dar resultado, mano? Ó, a janelinha não é muito grande, tá vendo? Não é muito pequeno. Isso aqui é um básico, hein? Será que vai ficar top essa MOVI, rapaziada? Será? Será? Lembrando, ó. Ela tá de coroinha PUC, hein? Tá ligado? Não é um escape Doppler, é um escape Thunder. Vamos ver se dá resultado? É nóis, rapaziada. Tamo junto, deixa o like aí, ó. É isso aí. Comenta e compartilha aí, ó. Davi? Tá quase. Tá quase. Entra aqui, hein, mano. Isso aqui é próximo vídeo, hein, mano. Ixi, segunda-feira hoje vai ter três vídeos, será? Deixa o like e saberás. Almocego com moto roubada lá, ó. Ô, meu Deus do céu, mais moto roubada demais. Ô, mano, o cara... O bagulho é o seguinte, rapaziada. Essa motinha tá com o maior problema aí de não ter força. O cara mora onde? Mora aqui do ladinho da oficina. Aí agora ele vai pra onde pra levar? Lá pra um cara lá que faz o negócio, que já fez umas duas vezes. Eu isso que ia falar. Que faz toda hora e não resolve, né? É, ô, eu vou... Dá pra dar vontade de começar a ser assim também, viu? Porque, pô... Os caras ganham a maior grana, mano. Os caras gastam a maior grana no bagulho e nunca resolve, rapaziada. Aqui, geralmente, o pessoal gasta uma vez só, mas resolve o problema. Gasta bem, né, aqui. Mas gasta uma vez só, né? Mas é melhor gastar bem e gastar de uma vez só do que gastar bem e gastar bem... E não gastar, hein? E continuar gastando. Então é isso, galerinha. Essa mob aqui vai pra quem? Davi! Aí, rapaziada. A mob do Davi. Então... É o outro Davi, rapaziada. Fechou? É nóis. Tamo junto. Falou, galerinha. Próximo vídeo aí, ó. Tchau, tchau. Obrigado.